Música Hoje direto aqui da Bartz, com o Fabrício Bartz, nós vamos falar sobre os painéis Os painéis que tem assim o poder de valorizar uma parede, não é? E diz uma coisa, Fabrício, aqui na loja vocês tem painéis, como no caso desse aqui, que valoriza essa parede Com o pé direito super alto, painéis como cabeceira de cama, não é? Vocês tem várias opções, fala um pouquinho dele Tudo bom, Carlinhos? Tudo Os painéis hoje eles são usados muito versáteis em vários ambientes da casa Ou no ambiente comercial, não é? Porque ele valoriza, ele é uma peça muito grande E quando a gente tem aqui, por exemplo, que é um pé direito duplo, de quase 6 metros de altura E o projeto aqui do Rogério Henrique Figueira, que valorizou, tirou um pouco essa dimensão E o luxo do revestimento em brilho, né? Valorizou muito esse espaço aqui, logo na entrada aqui da loja da Bartz Porque aqui é um espaço de pé direito duplo branco Sim Então a gente precisava valorizar de um lado aqui A gente tinha que ter um antes e um depois, né? É, tem Vamos mandar e mostrar para o nosso telespectador Me diz uma coisa, esse trabalho daí é feito por vocês, esse desenho do painel É, o projeto aqui foi do Rogério, né? Que ele criou esses gomos, né? Aqui, esses blocos, que é para tirar essa questão da profundidade, toda a peça Então o aberto pode viajar, é sim E as peças aqui, esse revestimento é um revestimento brilho, né? Em alto brilho, em MDF, né? Que ele tem alta resistência, né? Então aqui todo esse trabalho de acabamento, montagem desses blocos, né? Foram todos feitos aqui para o nosso profissional de montagem, né? Que hoje tu pode verificar aqui, tu não tá vendo nenhum parrafuso, nenhuma tapa furo, nada Ele tá todo encaixado, é um trabalho de arte, assim, né? Um trabalho de, o que a gente chama assim, já de, de um profissional, já que lá foi Um artesanato isso aqui, foram vários dias, né? Principalmente nessa altura, para montar aqui, né? Não, deu toda uma sofisticação para essa entrada, não é? Ele pode ser usado em entradas de condomínios, não é? Para esconder, às vezes, caixas de luz É, porque hoje, assim, às vezes a entrada tem uma questão de vigamento, né? De teto rebaixado, né? Tem vários percalços na reforma que os painéis nos ajudam A gente tá montando um apartamento, um cliente, que a arquiteta projetou painéis Para revestir várias vigas, colunas, que iam salientar e dificultar Sim, ele pode ser para tapar alguma coisa, como também só para decorar Para valorizar, para decorar, né? Também para estruturar o ambiente, ou um painel de cabeceira Pois é, esse de cabeceira que nós estamos vendo aqui, que está na loja Ele vai para a cabeceira e... E vem para cima do teto para valorizar a profundidade do ambiente Sim, e que ficou um luxo, né? Ficou um luxo, ficou muito bonito, também no padrão do velho, né? Só que no tom já de cinza, que está muito moderno, muito tendência para o mercado, né? Hoje, e para o profissional, principalmente, o cinza, tanto em piso, como no MDF, está muito valorizado Então, ali ficou muito bonito mesmo, né? Ficou um luxo, né? Porque o quarto cresceu, não é? Ele deu uma importância, assim... E aqui, né? Vocês podem ver nas imagens aqui, que eu vou mostrar O outro lado desse ambiente que a gente está, tem um painel que está com espelho também No pedimento duplo, para valorizar essa profundidade Quem está vindo na loja no sentido da lua, consegue visualizar a loja através da imagem Da amplitude do espaço, que os espelhos nos ajudam muito nisso, né? Para ampliar um espaço que, às vezes, é pequeno e valorizado O espelho nos ajuda e auxilia o painel nisso Que foi o caso, também, do dormitório, não é? Que tem os dois espelhos nas duas laterais E que foram colocadas duas arandelas que ficaram maravilhosas, né? Delicadamente, ele disse Ficaram maravilhosas É um dormitório no sonho, estamos muito casal, né? Porque ele contempla bem esse luxo do brilho, né? Com adornos ali também que estão nos painéis ali Os puxadores já são verdadeiras joias que estão ali, né? Em pedra natural E ficou um retáculo, né? Todo mundo adora Pois é, em que outras situações que a gente pode usar o painel? O painel hoje também é muito utilizado nos painéis livres, em chama Nos ambientes de homes, né? Também nas casas Sim Porque a parede, geralmente, onde está montado o home Vamos dentro da casa, ela é uma parede enorme, grande Claro E precisa estar bem revestida, né? Precisa estar bem encoberta com... Também ali tem toda a questão de fiação, de iluminação Fiação de sistema de som Não aparece nada Fica tudo escondido Fica tudo escondido Fica só a TV aparecendo ali, naquele ambiente Não, e é um excelente recurso, né? Os painéis hoje, eles têm dimensões, né? De 1,80 a 2,70 É uma dimensão grande, são 5 metros quadrados Então tu consegue fazer bastante revestimentos Claro Utilizando o painel E ele é um material que é muito resistente a arranhões Pois é, é isso que eu ia te perguntar Como é que funciona a manutenção dele? A manutenção da manutenção dele é excelente Ele é um móvel e o painel tem um revestimento melamínico Que só passa um pano úmido e ele está limpo Já não precisa de produto para limpar madeira Não precisa de materiais abrasivos É um pano úmido e está limpo Desde esse material aqui com brilho Até os materiais com textura, com revestimentos madeirados Pois é, são muitos materiais as possibilidades É, e ele é muito suscetível, ele é muito resistente a arranhões Resistente a riscos, a superfície dele Ele é feito a altas temperaturas A mais de mil graus daquela pressão Sim Então ele acaba se fundindo com o MDF aquele revestimento E ele dá esse acabamento muito bom, muito bonito De durabilidade enorme, né? É, e é Bartz E é Bartz, não é? A gente enche a boca para dizer que é Bartz Porque Bartz realmente tem produto diferenciado, não é? Nós demos nesse material 5 anos de garantia Sim O cliente pode vir passar esse tempo e dizer Ah, meu produto está ruim Que é o que nunca acontece Claro A gente nunca dá essa garantia porque acaba acontecendo Tu acha que se vocês não tivessem essa confiança Vocês iam dar os 5 anos? É, tem que... Para dar os 5 anos é porque muita confiança É, a gente tem que garantir, tem que garantir A gente não pode dar uma garantia Daquilo que não pode cumprir de um produto que não é bom Sem dúvida Nosso produto tem certificação do Inmetro Tem certificação de Microban contra fungos, ácaros Então ele tem esse certificado já Então a gente tem a propriedade dos 5 anos mesmo É isso aí, gente É por isso que a gente assina Embaixo do nome Bartz Porque Bartz tu faz realmente sob medida, não é? Não é? É muito aleijado, mas tu faz sob medida, não é? É, sob medida a gente se adapta a qualquer ambiente O profissional pode trazer ou o cliente Que quis trazer a sua ideia aqui para a loja Para os nossos projetistas Conseguimos fazer muitos projetos Adaptar bem do que ele precisa Tanto em questão de espaço Como em cores também Temos muitas opções de cores E as condições aqui de negociação São as melhores possíveis aqui para o cliente E o preço justo, né? O preço justo, né? É, Fabrício Por isso que é importante a gente falar Aqui o cliente está comprando realmente O material, né? O produto que a gente está adquirindo Claro Porque as vezes as pessoas associam Uma loja linda como essa da Bartz Sim Em pleno linhas de vento, não é? Já Com valor muito alto De que tenha que secar E não é essa a ideia de vocês, não é? Nosso produto, hoje nós temos orgulho de dizer Que ele atende principalmente aos clientes Aos casais que estão aqui, né? Novos Que estão começando a vida Que precisam de um produto legal, bacana Para chamar os amigos Mas também que não pedem o seu orçamento Porque muitos ainda estão estudando É, é verdade Então a gente vê que conseguimos atender bem esse público E também as condições de pagamento que nós oferecemos São excelentes Sim São possíveis São possíveis Traga a sua proposta A gente sempre analisa também Claro Que são as melhores aqui para atender E agora eu digo para vocês Traga o seu arquiteto Vem até a Bartz Porque de repente o seu arquiteto ainda nem veio na Bartz Nem conhece, não é? Sim Mas exija Eu acho que o consumidor tem que ter esse papel Sim De dizer o lugar que ele quer ir O lugar que ele quer comprar, não é? E a Bartz é incrível, gente Vale a pena vir aqui na loja conhecer Se você é consumidor final Se você está fazendo alguma reforma Ou decorando seu apartamento Fale para o seu arquiteto Traga ele aqui E a Bartz fica na Quintino Boca Iuva Número 1010 Semana que vem, claro que a gente falou Semana que vem Estamos aqui novamente É isso aí Até semana que vem com Bartz